Você lembra de Riascos com a sua comemoração estranha e ficou muito marcado pelos seus gols em clássico, principalmente contra o Flamengo? Um fato curioso ocorreu nesta terça-feira, dia 28. O ex-atacante do Vasco, Riascos, anunciou seu novo empreendimento em suas redes sociais. O colombiano adquiriu juntamente com a sua esposa um edifício e deu o nome a ele de Vasco da Gama, uma homenagem a seu antigo clube. O prédio fica localizado no bairro Belo Horizonte, em Jumandi, na Colômbia.